E aí, travesti! Não sei se tem lugar de pau pra fazer essa entrada. Eu falo, e aí, gay, ao mesmo tempo. Não, você tá saudando meu povo. Sim, cara. E aí, travestis, LGBTs e pessoas normais. Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje, como vocês viram, eu trouxe o Wilson de novo. Não, meu canal não vai virar um canal de dupla, tá bom? Esse não. Esse não. Mas pelo momento que eu tô passando a minha vida de mudança, etc. É com essa pessoa aqui. Vocês estão curiosas, tem dúvidas, querem saber, querem ver, querem sentir uma pessoa moradora da Barbie Wilson House. Então, viemos aqui responder perguntas. Isso aí. Caramba, deixa que ela fale tudo. Eu só vou responder as perguntas. É isso aí, gente. Então, se você não me segue e nem segue o Wilson, lá nas redes sociais, no Instagram. Tudo dele é ruwilson com H. Isso. Tem que ru. Mas você fala Wilson. É. O meu é um arroba em cada rede social diferente. Mas é isso, gente. Se você quer ver esse vídeo, se você gosta da nossa junção aqui nesse mundo, na planeta Terra que aconteceu, né? Deixa like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa a notificação aí pra você estar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui nesse canal. E deixa um comentário bem legal. Faz uma pergunta, né? Caso sua pergunta não seja respondida nesse vídeo, eu vou responder ela aí nos comentários. Eu também vou dar uma olhadinha e vou responder. Vai dar uma olhada? Vou, vou, vou. Vai. Vou. Estou me comprometendo agora. Vou. Tá bom. Então é isso. Pode rodar a vinheta, que agora as perguntas mais cabulosas, cabeludas… Cabreiras, raveiras, vacudas… Sei lá, tudo que tiver adjetivo. Exatamente. Travestis. Futuristas. Travestis. 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 Futurista. O iPad também tinha que cantar amarelo de Candida. Calma. Isso. Ele é a Roseana. Primeira pergunta, né? Todo mundo quer saber o que mudou pras duas depois do Corrida. Fiquei morena. Teve muita coisa aí. Na verdade, acho que mudou a vida. Mudei. Mudou minha vida, o Corrida. Ela ganhou, né? Ganhou. O Corrida mudou minha vida. Meio. Tá. Então, você que mudou mais, fala mais. Fala aí. Vem pro lado. Não. Na verdade, gente, antes do Corrida, a principal diferença na minha vida do antes e depois do Corrida foi que antes do Corrida eu não trabalhava muito com publicidade. Então, eu fiz muito pouca publicidade antes do Corrida. e, na verdade, o meu intuito mesmo no Corrida, além de vencer, ganhar o prêmio, ter toda essa notoriedade que o Corrida dá, era poder começar... Amiga, olha o tanto de perna. Ela já ouviu isso tantas vezes. Ela não tá nem interessada. Tá com bem de perna. Tá peluda, amiga. Amiga. Tá perando gratinho. Tem que descolorir. Enfim. E o Corrida, ele trouxe pra mim essa imagem que eu realmente sou um blogueiro, que eu consigo fazer publicidades e agora a minha renda principal tá vindo das publicidades. Que antes era do TikTok a minha renda principal, a monetização do TikTok. Então, por isso que até hoje diminuiu um pouco o meu ritmo de produção do TikTok, porque agora eu tenho que dividir o tempo aí pra fazer as publicidades. Mas tô ótimo. Eu me mudei pra São Paulo, né? Várias oportunidades. Tá vendendo, tá vendendo. Aham. O Corrida... E eu sempre pensava assim, uma hora vai acontecer uma coisa muito grande na minha vida e daí eu vou embora pra São Paulo. Porque eu sabia que eu ia querer vir em algum momento. E daí aconteceu, né? Aconteceu. Vem, vem aí, vem aí. E daí, enfim. Estamos aqui hoje. Oi, gente. Bom pra mim. Foi bom. Mudou algumas coisas, né? Você não ganhou o prêmio em dinheiro, né? Não, mudou. Tipo, hoje as pessoas me olhem com outros olhos. Quando você participa de um projeto grande assim, seu nome cresce, né? Querendo ou não. O valor da publi aumentou, com certeza. E é isso. Fechei, sim, publicidade, né? Depois estou fechando. Estou no início aí, né, gente? De transição também. De parar de ganhar dinheiro com OnlyFans e outras plataformas de fotos. Pra receber, ganhar só com felicidade em YouTube. Que agora eu tô fazendo bastante também. Quero continuar a frequência aí. Esses dias não foi como eu gostaria de ser, né? Tem sete vídeos que eu não posto... Sete dias que eu não posto vídeo. Mas vamos voltar a ter dois vídeos por semana direitinho. É um vídeo muito bem produzido. É um vlog sobre o que tá acontecendo na minha vida. É isso, mudou. Mudou pro positivo, né? Podia ter sido o pior. Pra gente ter umas pessoas que foi pior, né? A participação no programa. Então... É, um pós tá bem bom. Tá bem como eu esperava que eu queria... Como eu queria que fosse. Que bom. Que bom, né? Que bom. Como está sendo a convivência? Alguma discussão? Não. A gente tá... Por isso não a gente tá ótimo. Não, não. Você quer isso? Em mais de 20 dias a gente não escutiu nem uma vez. É discussão. Tudo é conversa, né? A gente fala isso. Eu sou mais chata. Eu entendo que eu sou mais chata. Às vezes eu acho que o Wilson abre mão de algumas coisas. O que que tu acha que tá mais chato? Ah, temperos. Não, mas esse tipo de coisa... Ai, que delícia. Esse é o nosso único problema. É. Que eu boto muito tempero na comida e a Bárbara não gosta tanto. Mas eu como meio que consigo ceder várias coisas aí. Já que não vai fazer tanta diferença na minha vida. É melhor pra gente, né? É, essa é a discussão. Não teve nenhum. A gente se entende bastante, assim. Tipo, somos bem parecidas, na verdade. Uhum. Temos uma rotina parecida. A gente faz... Você tá gostando de fazer as coisas juntas. Fazer as efeitas juntas. Por enquanto tá ótimo, gente. Bem no começo a gente ainda tá muito irmãs. Porque a gente também tá cobrindo tudo juntos. Uhum. E aí, é bom dividir essa carga, né? Uhum. Yes. Gostou? Olha aí. Eu coloquei em casa. Vamos ver. Olha... Não, lê, lê, lê. Lê? Lê. Você morava com... Vou censurar o nome. Agora com Wilson. Você acha que vai ter desentendimento também? Você acabou de responder, né? É. A mesma pergunta. Não, não. Acho que vai ter o desentendimento que eu tive. Talvez esteja outro tipo de desentendimento. Porque esse aí não vai acontecer. Esse acho que não vai acontecer. Gente, ó. O futuro... Aí ele pertence, né? Por enquanto tá ótimo. A gente tem uma pretensão de morar junto um ano, um ano e meio. Então não é algo que a gente tá aqui tipo... Ai, só Deus sabe o dia que vai acontecer alguma coisa e a gente vai se separar. Não, é uma coisa meio datada já. Uhum. Temos, né? Coisas... Temos o plano aí pra esse tempo. O que a gente vai fazer. Provavelmente vai ter vários projetos que a gente vai continuar. Mesmo depois, se a gente não morar mais juntos. Tudo é isso. Se acontecer alguma coisa, a gente deixa pra se estressar na hora que acontecer. É, exatamente. Não ficar pensando e manifestando. É coisa ruim. Vocês tiveram a ideia de morar juntos no final do Coisa das Blogueiras ou já tinham essa ideia? Eu tinha... Eu já tava querendo me mudar. Uhum. E o Wilson também tava vendo que o programa tava se desenrolando aí de uma forma... Nós dois tava até dando uma olhadinha já, tipo, pensando como que ia fazer pra se mudar, enfim. E daí, né... Já tinha passado o penúltimo episódio do Corrida quando a gente pensou nisso? Foi antes, né? Não, não. Ainda não tinha saído os finalistas, mas aí... A gente tava conversando, né, no WhatsApp. Ela falou, nossa, que... ai, que medo. Ir pra hospital. Nossa. Ai, amiga, muita ansiedade. E aí, alguém mandou assim... E se? E se você falou assim? Aí, eu tava pensando, né, conversei com o meu bofe. O que se a gente morasse junto? Aí, eu falei... Ok! Eu acho que sim, amiga. Acho que vai dar, pula. O ideal, o ideal mesmo. E aí... Todos esses meses... Agora vai fazer um mês, né, que a gente se mudou. Todos esses meses, a gente vem planejando, conversando. A Bárbara foi pra Chapecó também. Passou dez dias, acho, lá. Passei bastante tempo lá. Também, a gente foi lá. É, pra conhecer, né, enfim. Passando tempo junto, dentro da mesma casa. E foi isso, foi algo que a gente planejou bastante. Não foi, tipo... De um dia pro outro, assim. Por mais que a gente se conheça há pouco tempo, não parece que é com uma pessoa que você conheceu há pouco tempo. É, porque isso é uma roleta russa, né. Você ir morar com um amigo. Então, tipo, acho que os dois sentiram que a gente tinha uma chance boa de se dar bem, dar certo. Daí por isso que a gente se enfiou nessa loucura. Porque se fosse, tipo, ah, eu vim pra São Paulo e procurar alguém que eu mal conheço pra morar comigo, eu jamais faria isso, sabe? Qual é a coisa que vocês mais estão curtindo morando junto? Eu estou curtindo ter uma parceira de videogame. Ah, eu também! Nunca tive amiga na minha vida, uma parceira de videogame. Eu acho que agora ninguém joga! A gente tá jogando vários jogos juntos. Também tem o momento de que cada um joga o seu jogo, né. É, o jogo do momento de cada um, né. E aí, é isso. Mas tá sendo tudo muito bom, assim. Cozinhar... O bom é que a gente trabalha com uma coisa parecida. A mesma coisa, né? É, exatamente a mesma coisa. Conteúdos diferentes, mas a mesma coisa. E a gente quase sempre é convidado pros mesmos eventos. Então, a gente vai junto, tem uma companhia. A gente se sente mais seguro. Tipo, tu vai estar no lugar, vai ter um amigo ali com você. Tu não vai sozinho. Tem que encontrar alguém, fazer alguma amizade, alguma coisa assim. Pra não ficar deslocado. E isso é a melhor coisa, eu acho. Fora que a nossa rotina é ótima. A Bárbara cozinha, eu também cozinho. A gente faz as mesmas coisas, assim, basicamente. Então, é bom. Bem bom. Tá sendo interessante. Tá sendo bem legal. Estamos curtindo, né. Não é aquilo, tipo, ai, fazendo por fazer, eu acho. Dividem as tarefas de casa, cada um faz o seu. Eu acho que a única coisa que só eu faço é limpar a caixa de areia dos meus gatos. Porque os gatos são meus, né. Eu tenho que limpar a bosta deles. Mas, de resto, a gente divide tudo. Mas, geralmente, quando a gente também levanta pra fazer alguma coisa, o outro já levanta e vai fazer outra coisa, sabe. Então, quando um cozinha, o outro lava a louça. Um pano, o outro passa a vassoura, o respirador. Deluro. É. Tá sendo fácil, amiga. Eu tinha medo disso, sabia. Não por causa tua, porque... Em Chapecoa, meu namorado, ele é muito manico, assim, da limpeza, assim, né. Ele não me enche o saco. Sei como é. É, mas... Ele não me cobra nada, porque ele realmente gosta de fazer. Tipo, ele gosta de chegar em casa um dia cansativo e limpar a cabeça passando um poro no chão da casa. Sim, existem pessoas assim no mundo. E graças a Deus que o meu namorado é uma dessas pessoas. Então, quando eu vim morar sozinha, eu pensava, meu Deus, será que você é uma porca? Será que eu vou ser porca? Mantendo a casa super organizadinha. Tem dias que parece que passa um furacão, assim, aqui nessa sala. Os dias que a gente se arruma, né. Mas a gente tá aí, dá tempo as coisas. Mas não fica, tipo... Fica aí bagunçado um dia, uma noite, 12 horas. Amanhã a gente vê, amanhã vai ficar melhor. Nenhum dos dois tem essa neura. Então, acho que também isso não implica a gente discutir nada. Porque não incomoda a outra pessoa, sabe? Esse tipo de coisa. Sim. E se incomoda, a gente vai falar. É, exatamente. E você falou do seu namorado, né. Vamos puxar já a pergunta. Aham. Wilson veio pra São Paulo. O Barbite tá morando com um casal. Você terminou. O que tá acontecendo? Quem é? Porque todo mundo quer saber quem mandou essa pergunta dele. Esse é o Valim Thaís. Thaís Valim mandou. E aí, terminou? Não. Não terminei, gente, não. Explim o plano. Olha, gente. Eu até já falei em algumas outras coisas que a gente já fez, né. Mas o meu namorado, ele está na nossa cidade de Natal ainda. Onde eu morava antes, que é Chapecó, Santa Catarina. E a gente tem esse plano já. Inclusive, quando eu comecei a conversar com a Barbite pra gente morar junto, eu até já falei esse plano pra ela, que tinha vontade de vir pra São Paulo sozinho primeiro. Pra me situar, fazer dinheiro, conseguir guardar dinheiro, né. Até porque o Ricardo, ele tem uma vida bem amarrada lá na nossa cidade. Ele tem loja lá. Enfim, a loja depende dele. Ele tem família, né. A gente tem uma casa lá em Chapecó também. Toda, né, feita por nós, mobiliada e não sei o quê. Enfim, a gente tem muitas coisas lá na nossa cidade. E até foi bom ele, esse roleiro dele ficar lá, pra ele conseguir segurar todas essas pontas pra eu poder vir pra São Paulo. Então, eu vim pra São Paulo antes e daqui mais ou menos um ano, um ano e meio... Mas vamos botar na pergunta da Gi e Natália aqui. Quanto tempo pretende morar juntos? Isso, é. E depois que passar esse tempo, ele vai vir pra cá e é ali que a gente vai se separar, né, eu e a Bárbara separados porque daí eu vou morar com o meu namorado quando ele vier. Pode ser que aconteça dele vir, ficar um tempo aqui até a gente achar um lugar pra gente morar, enfim, né. Mas isso vai acontecer bem provável nesse período de tempo. É, gente, fica tranquila que eu não tô morando com o casal. Não, não, não. Somos só nós duas. Só nós duas, só nós duas mulheres empoderadas cabeludas, tá bom? Obrigada. E aí, aqui com o tempo pretende morar juntos, né. Isso aí é um ano, um ano e meio... Um ano e meio, no máximo uns dois anos eu acho que vai ser isso aí. Ah, projetos. Projetinhos para o futuro. Temos projetos. Temos projetos. Temos projetos, meus temores, meus temores, meus tumores, meus horrores. É um carinho, assim. É um carinho, é um carinho. Temos projetos, sim, queremos aí lançar em breve um podcast, um videocast, né. Pra comentar fofocas, pra comentar coisas da nossa vida, pra comentar novas temporadas de reality shows de blogueiras brasileiras, né. Não sei, produzido por uma produtora. Enfim... Talvez. Talvez. Estamos aí com vários projetos. A gente tá agora tentando ver como é que a gente vai fazer. Se vai ser gravação em estúdio, se a gente vai fazer aqui em casa. Então, estamos estudando e cobrem. Podem cobrar, cobrem mesmo. Porque aí vocês cobrando, a gente vai se cobrando um ao outro. Uma hora vai sair. As ideias aqui a gente já tem, tipo, mais ou menos amarrado o que a gente vai fazer. Pra vocês terem um contexto de como tá esse projeto. Pra ser algo diferente também, né. É, não vai ser que nem é todos os podcasts de entrevista, enfim, né. Nós não vamos só falar da nossa vida. Talvez vai ser uma coisa mais dinâmica. Vai vir aí, vai vir com caúdo aí. Vai vir aí, com grande bagado. Mas é isso, por enquanto é um projeto. Já existe o projeto. E agora a gente tá vendo como a gente vai viabilizar esse projeto. Mas vai acontecer. Ok. Ok. Vai ser uma louca. Ó, agora uma pergunta pra você sobre mim. Wilson, a barbite é difícil na convivência? Conte como é a nossa diva no off. Muitas pessoas estão com essa dúvida. Porque eu saí da última residência que eu tava brigada com a pessoa que eu tava morando. Uhum. Então as pessoas querem saber se eu sou difícil de lidar. Em 20 dias, você acha que eu tô sendo verdadeira? Amiga, não é fácil. É verdadeira! Não, eu não vivenciei nada disso que, de repente, o pessoal pode ser que esteja achando, né? Uhum. Nossa, não, a Bárbara é super tranquila. No vídeo de vlog, eu fui gravando você e o Leone limpar as coisas e eu assim... Ah, tem muita gente achando que eu sou louca, eu não faço nada. Claro, né? Tu não tava filmando enquanto tu tava esfregando o chão, né? Quando eu vou fazer, gente. Obrigada. Claro que faz. A gente é muito parecido mesmo, assim, em questão de convivência. Nossa. É porque assim, eu também já morei com outros amigos, já também tive brigas com amigos morando junto, enfim. Então, hoje em dia, a gente tem como prioridade se comunicar qualquer coisa que acontecer. Então, fala mesmo, não precisa ter vergonha de falar nada, não ter medo de falar nada. Vem, fala um pro outro o que que tá rolando, o que que acha, o que que acha que seria melhor. E outra pessoa... E vira num consenso. E é isso aí. A principal coisa pra mim era que a pessoa que morasse comigo fosse aberta a conversar e não fosse orgulhoso. Principalmente, eu odeio gente orgulhosa que você chega com o teu ponto de vista e a pessoa já na hora pensa, ah não, mas tem que ser assim, tem que ser assim. Não aceito a opinião dos outros. E a gente, nós dois, não somos assim. Então, não tá dando um match bom. Sim, sim. É isso, gente. Pergunta era pra ele. Então, é isso. Quando foi que vocês se descobriram? O que fez vocês se descobrirem? Eu não sei se, tipo, descobrirem quando a gente se... Eu e você? Ou a gente se descobriu algo, ok? Não somos nada. Eu acho que... Eu sabia que eu ia gostar do Wilson a partir do momento que ele... Você que escolheu pra pegar o Planeta? Isso! Porque no primeiro episódio a gente já tinha dado... Tipo, ai, o que que é essa gatinha? Ai, daí eu fui de lá veneno. Ele foi o único que pegou a referência. Ele e o Sadrakes. Só ele pegou a referência. E aí, eu já entendi que era um gay mais cool. Diferente dos outros. Gente, fui chamada de cartomante. Quando eu entro no blush, gente, no segundo blush do corrida, a fada dos sonhos fala... Eita, tá de cartomante! Ai, cartomante! Eu tava de lá veneno! A diva mais icônica... Eu ficava gritando... E aí, eu falei... Não! Essa garota... Ela sabe! Sim. Eu não sei. Eu acho que teve um clique, assim. A gente se gostou mesmo lá na corrida, né? Mesmo a gente não podendo conversar muito, assim... A gente se ajudou, meio que se ajudou na corrida. Aquele momento da música de Miss Sofia também. Não! Que você entende quando você pode zoar com a pessoa, né? Não sei. Não vou entrar em questão. Não, não. Amigas, não vai dar. Não vai poder. Mas uma vez, o Wilson fez uma piadora lá no meio das gravações do corrida. Tipo, uma coisa de uma palavra só. Porque a gente não podia conversar. Sim. Mas era algo que tava rondando no momento, assim. E ele só falou... E aí, eu... A gente teve um ataque de rito. Os produtores vieram ver, tipo... O que que tá acontecendo aqui? Juntos, gente. A gente se divertia nos bastidores do corrida. A gente se divertia. Mesmo não podendo conversar, essa gatinha sempre botava calipso. Gente, era um... Nossa, deve ter algum making-off. Porque quando a gente não podia conversar, a gente ficava muito ansioso. Porque era um... era um look-up. A gente queria falar o que que tava acontecendo. O que a gente tava pensando. Era um ambiente muito ansiolítico. Não, ansiolítico é contra a ansiedade. O que que é? Muito ansioso, né? Tava muito ansiedade. É, muita ansiedade. A gente ficava se cagando, se peidando. Ficava mais tranquilo. Quem sabia que teve boas críticas e tava safe ou winner, né? Mas mesmo assim, tipo, todo mundo ficava se cagando. Era uma extrema tensão. Mas a Alissa que dormia. É, a Alissa dormia. Todo tempo... Olha, quer pra dizer, mãe? Era três pessoas, tipo, em volta da gente. Vem se a gente não tava conversando. Então algumas coisas eram meio que subliminar. Ah, é meio que... Nossa, a Leone era a que mais recebia uma chamada de vida. A Leone tava morto. Bijavam muito na Leone. Leone, eu tô vendo que é você que tá falando aí. Não, ele falava... Eu tô aqui quietinha. Última pergunta agora. Barbiste, como você se sente morando com gay? Pra mim, tá sendo muito bom. Eu tô amando ter amigos... Eu já tinha vários amigos normais. Ó, gente, pra mim tá sendo muito legal. Até porque eu nasci numa cidade pequena. Então eu também era, tipo, uma das únicas bichas de maquiagem e look que tinha no meu ciclo de amizades lá em Atibaia. Tipo, tenho amigos gays também, mas são os amigos gays que, tipo... Não entendem de look, não entendem de moda. Não entendem de maquiagem, não entendem de drag race. É, né? Sabe? Não, gente, tem uma diferença. Ai, agora eu moro com isso, que é um maquiador magnífico. Que entende de look, que tem referência das coisas, então... Tá, eu acho que é uma coisa que tá... Não desmerecendo, seus amigos gays da Atibaia. Não, desmerecendo. São os amores, os dois. Entendem como instalar um computador. E os outros... Olha, que é muito útil também. É, então... Mas eu era das gays geeks, e agora eu sou das gays maquiadoras. Então, eu acho que é uma coisa que vai agredir a minha imagem. E daí pensa, gente, a gente tem uma boneca em casa pra montar. O Leoni se diverte também com a Borbich. Não, mas imagina, um rostinho assim, pra maquiar. Tá sempre pronta. Só que eu preciso dos meus arrobas. É, desculpa. A próxima vez vai estar lá. 60 mil reais. Mais! Nossa, que delícia! 60 mil likes e não tem um arroba, tá? Ela tá decepcionadíssima, jogando na minha cara a semana inteira. Ah, tô mesmo. Tô mesmo. Tá, mas eu acho que faz uma semana que eu já vou parar. E esse é o programa de convivência. Não pague meu arroba! Ah, eu acho que vale responder também, como eu tava procurando pra mim morar com uma menina trans. É, porque você respondeu quando você tá morando com um gay, que é grande coisa, né? Hoje em dia, ser gay não é nada mais, né? É normal. Uma gay branca, porra. Hoje em dia é normal. Normal. É, tem várias pessoas normais. É que você é surlista ainda, né? É verdade, conservadora. Conservadeira. Palabra, então. Última pergunta do vídeo, tem 23 minutos, finaliza. Eu tô achando bem interessante também ter esse intake de como é a comunidade trans. Porque é uma comunidade muito rica. Inclusive, eu já fui em roleza aí com a Bárbara, por causa que ela é trans, né? Tipo, o Trans Baile, que foi incrível. Que foi o dia que eu montei a gatinha, que ela tava... Nossa, bota uma foto, amiga. Todo o YouTube Messi, vê você no Trans Baile. Ai, esse dia me chamaram de Kelani, prima da Kelani, Jenner Kardashian. Que babaca. Sim, eu tô achando incrível também, tipo, ter essa visão de dentro morando com uma menina trans. É porque é uma parte da comunidade que me interessa muito. Tem muita cultura, tem muita referência também. E pra que te interessa, eu não falo que você vai querer transicionar também. É louca, não. Não tem esse interesse de transicionar, gente. Nunca tive, nasci homem, vou ser homem mesmo. Não tem essa dúvida na minha cabeça. Mas é isso, né? Acho que tá muito mais a par da pauta também, né? O que a galera tá fazendo, como estão se manifestando. E pra ser um melhor aliado, melhor a causa, sabe? Ter esse contato de perto é ótimo. Então é isso, obrigada. Obrigada. A minha mão molhada, amiga! Ai, gente, eu tenho nenhum problema. Gente, ela tem as mãos suadas. Eu tô nervosa gravando… Eu tô nervosa gravando pro meu YouTube. Não fica nervosa. Não fica nervosa. Então é isso, gostou? Gostei, amei. Ficou bem rapidinho. Ficou bem rapidinho. Ficou bem rapidinho. Agora eu não vou ficar três horas pra editar. Amo. É, mas eu não vou ganhar um real. Isso é de senso, então edite sozinho. Tá dando a imagem dele. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenhamos sanado todas as dúvidas e curiosidades que vocês têm. Não sanamos todas? Nada aqui. Não sanamos as suas dúvidas? Deixa aqui embaixo que a gente vai responder os comentários. E isso vem uma nova fase aí. Muita coisa vai mudar. Torçando por nós, engajem muito. Exatamente. Engajem sempre. Sempre comentem que somos uma ótima dupla. Que querem ver a gente em todos os lugares. Isso. E que publique, capa de revista e job. E bota a gente em tudo. Que se tiver alimentação e o Vale Transporte, a gente vai. I love you. Vamos falar. Não, não vou sucatear. Então é isso, gente. Beijo! Se inscreve no canal. Isso. Segue a gente lá no Instagram e no TikTok. Que são as nossas maiores redes. Beijos. E é um vídeo de porta bubri. E é isso. Um beijo. Um queijo. E fomos... Assim, eu desci pra baixo.